E agora é hora de futebol no Show de Bola. Com o seu Adolfo Campos, que já está aqui se ajeitando, pegando papel no bolso, guardando outro. Boa tarde para o senhor. Pobre é um bicho inquieto, não é, Amir? O que tem de papel, né? Dinheiro não, né? Dinheiro, né, cara? Está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Gente, um abração, bom calor para todo mundo. E aquela onça pintada que estava tomando banho? Tomando banho, urso, todo mundo, né? Está todo mundo precisando de banho, né, Adolfo? Como é que tem uma inveja daqueles bichos? Com certeza. Vamos falar de futebol? Vamos lá, vamos começar com o Atlético, não? Quem é que está passeando no Campeonato Brasileiro da CRB? O Atlético. Eu previ ontem a vitória dele. Também era fácil. Se bem que em Criciúma, o Goiás não ganha lá. Mas era o Atlético que acabou ganhando, é isso? Com certeza. Vamos ver como é que foi, então, essa vitória. O único gol da partida saiu aos nove minutos do primeiro tempo. Nicolas cobrou a falta e no bate-rebate, Jorginho aproveitou. 1 a 0 o Atlético. Vice-líder do Campeonato Brasileiro, Série B, com 41 pontos. Um a menos que o Bragantino, que ainda joga na rodada. A vitória manteve o Criciúma na zona de rebaixamento e ajudou o Vila Nova na luta contra a degola. Pois é, Adolfo, o Atlético está sobrando tanto no campeonato que ainda ajudou o Vila, é isso? Como é que é isso? Ele está fazendo a parte dele e ajudando o Vila. Você lembra do seu Odilon Soares, da grande empresa Irmão Soares? Exato. Ele era presidente do Atlético e tal, ele falava com o irmão. Então o Atlético faz a parte dele e ajudou o com o irmão Vila Nova, porque o Atlético briga lá em cima. Ele é vice-líder, né? Muito bem. Ele está encostadinho lá no Bragantino, olha só, 42 a 41, Atlético. Bom isso. Ah, só que o Bragantino ainda não jogou. Exato. E eu vou torcer contra ele de novo. Exato. Todos nós, o estado inteiro. É isso aí. E o Vila brigando lá embaixo. Como ele briga com o Criciúma, o Atlético matou dois coelhos com uma paulada só. E fez a parte dele e ajudou o Vila Nova. Por falar em Vila Nova, o Vila, que perdeu na rodada para o Botafogo de Ribeirão Preto no Serra Dourada, vai tentar dar a volta por cima na próxima terça-feira. A partida será contra o CRB de Alagoas, também no Serra Dourada. O Colorado, que é o 16º colocado, com 24 pontos, ainda não venceu no estádio. O time tem cinco vitórias no Brasileiro, Série B, quatro conquistadas longe aqui de Goiânia. O único triunfo em casa foi diante do São Bento no Estádio Olímpico. Isso há mais de três meses, Adolfo. Se tropeçar mais uma vez, o técnico Marcelo Cabo deve perder o cargo. E aí, Adolfo, tem um detalhe que a gente deve observar, que é o confronto do pior, né, que joga fora de casa, aliás, que joga em casa, contra o melhor visitante, que é o CRB. Eu pensei que eu fosse te pegar nessa aí. Não vai. Você veio sem gravata, está elegante, eu ia te contrariar. O CRB, sabe onde é que ele é bom, amigo? Fora de casa. Aí é que ele vira o bicho. E ganha de todo mundo. É verdade. O CRB, lá de Maceió, que é o Clube de Regatas Brasil, o galo da Praia de Pajussara, ele ganha mais fora de casa do que em casa. E o Vila Nova não é de ganhar em casa. Se essas coisas se confirmarem, o Vila está lascado, né? Exato. Ele não ganha em casa. O CRB ganha mais fora de casa do que em Maceió. Mas eu imagino um jogo pelo menos equilibrado, né, Almeida? Com certeza, né? E o Vila que precisa vencer no mínimo oito em casa, se não cai mesmo, né? É, e inclusive nós falamos isso hoje mais cedo, entre 9 e 10, no Serra Dourada Esportes, eu penso que o Vila vai cair. Para a sua tristeza... Não, para a nossa não será. Vai se reabilitar e não vai cair. Será? Nós vamos fazer uma aposta de 100zinho, casado. Para nós que somos Vila, agora sério, olha aqui, gente, o Almeida fez a previsão correta. O Vila tem que ganhar metade dos jogos que restam. Exato. Ele não ganhou sete nem oito até agora, em muito mais partidas, entende? Mas nós já tivemos em situações pioras, nós vamos sair dessa, com certeza. Pelo menos é a nossa torcida, pelo amor de Deus. Será, o Mir? Não, não, vamos para a Série C mais nunca. Deus me livre. Joga lá em Araguaína contra não sei quem, o Tupi de Minas Gerais, o Salgueiro do Rio de Janeiro. Não, não dá. Tem que ficar na Série B, pelo menos, né? Deus te ouça, querido. Já que subir, nem pensar, né? Por falar em subir, vamos falar agora da Série A. Amanhã, no Serra Dourada, o Goiás abre o segundo turno do Brasileirão contra o Fluminense. Goiás e Fluminense, jogo dos desesperados. Os dois times lutam contra o rebaixamento. O time goiano tem 21 pontos e está na 15ª colocação. O tricolor carioca tem 18 pontos e está colado ao verdão na 16ª colocação. O técnico Ney Franco deve fazer mudanças na equipe, que foi goleada pelo Grêmio na rodada passada. 3 a 0 em Porto Alegre. Tadeu, que ficou fora da partida depois de se machucar contra o Palmeiras, nesse lance está de volta. O Goiás sabe que vencer o Fluminense é certeza de permanecer fora da zona de rebaixamento. O time é o pior do campeonato brasileiro pós-Copa América. Em 11 jogos, a equipe conseguiu apenas uma vitória. O restante, 7 derrotas e 3 empates. No primeiro turno, o Goiás venceu o Flu no Maracanã. Gol de Rafael Vaz. Já o confronto de amanhã será às 7 da noite, no Serra Dourada. Você me decepciona prevendo que o Vila vai cair e a sua previsão para o Goiás. Cair também. O que é isso? Você está num desânimo total, hein? E a gente fala com um bom humor e alguém pensa que você está ou brincando ou torcendo contra. Isso não existe. Nós somos aqui... São fatos, né? Realidade. Sim, sim. O Goiás muito mal. Essa vitória aí, lá no Rio contra o Fluminense, gol do Rafael Vaz, o Goiás foi ajudado. O Fluminense teve um gol legal, que foi ajudado até pelo tal do VAR. E nesse jogo, agora nesse próximo, se o Goiás perder, ele pode ir para a zona, né? Sim. E sabe qual é o problema do Goiás, gente? O Goiás joga amanhã, horário horroroso, 7 da noite, no domingo, Serra Dourada, contra o Fluminense, concorrente direto, ok? Sim. Depois vai a São Paulo e joga contra o São Paulo, que está tentando crescer. Exato. E depois, sabe o que acontece? Ele pega o Cruzeiro, que hoje é zona de rebaixamento. Olha os concorrentes do Goiás. Além daqueles, assim, ó, CSA, Havaí, que já estão no Vinagre, tem dois concorrentes do nível de um Cruzeiro e um Fluminense. Para a gente encerrar, você disse que o Vila e o Goiás vão contratar dois técnicos novos, franceses. Pois é, onde falaram? Eu falei isso aqui, não pegou muito bem, mas vai lá. A gente arrisca de novo. O do Vila é o francês. Qual? DC para C. Ah, meu Deus. E o do Goiás também é francês, é primo dele. Qual que é? DC para B. Depois dessa, vamos para o Abraço Futebol Clube. É melhor abraçar os nossos telespectadores, né, Adolfo? Abraçar, Almi, porque você não está saindo muito de casa, mas olha, você teria hoje duas belas opções. Eu vou numa dessas. Não vou estar trabalhando na tarde, vamos ver. Não vai? Não. Olha aqui, no Aquarius Jardim da Luz, perto do Laranjeiras, sabe quem lá? Quem? Herói de Botequim. Oh, maravilha. E no Aquarius Marista, nós é nós. Nossa senhora. Você não vai se você não quiser. Até difícil de escolher, né? Não é? Eu vou ficar nesse aqui do Herói de Botequim, que é pé de casa. Que beleza. Um abraço também para o Fabiano Rodrigues, que é músico, ele mora lá no setor Orlando Moraes, esteve hoje aqui na televisão, trazendo um belo exemplo de contribuição de um cidadão para recuperar um córrego aqui da região metropolitana de Goiânia. Nós vamos mostrar isso ainda no Jornal do Meio Dia durante a semana. Um abraço para ele, parabéns pela iniciativa e um abraço para o senhor e boa tarde. Orlando Moraes é aquele rapaz que é o marido da Glória Pires. Exatamente, que é filho daquele ator que era da escolinha do professor Raimundo. Sim, e essa moça é uma das moças mais simples que eu conheci na vida. Exatamente, uma ser excelente profissional. Famosa. Uma boa tarde para o senhor e até segunda-feira. Famosa e simples. Sim. Não é chata, como certos companheiros que nós temos. Um abraço. Uma boa tarde para você. Valeu. Bom domingo.